Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades. No programa de hoje vamos ver o que o Conselho Vaticano II falou a respeito da paróquia. Nós podemos dizer logo que o Conselho Vaticano II não tem um documento ou uma parte específica sobre a paróquia. Contudo, apresenta uma chave de leitura muito importante. Fala da Igreja Particular. A Igreja de Cristo está presente na Igreja Particular, que é a Diocese. Assim como diz a Lumen Gentium, esta Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidas com seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas de igrejas. A paróquia, comunidade de comunidades, seria hoje a concretização histórica que torna visível a Igreja. É onde todos os que nela participam fazem a experiência de ser igreja com uma multiplicidade de dons, de carismas e de ministérios. O Conselho reflete sobre a Igreja Particular partindo da Eucaristia e insiste no valor da Igreja reunida em Assembleia Eucarística. Ela é fonte e cume de toda a vida cristã, onde se realiza a unidade de todo o povo de Deus. Outra perspectiva para a redescoberta da Igreja Particular aborda a natureza missionária da Igreja. O Conselho também destacou a condição e a dignidade de todos os batizados. A paróquia, porém, não é a Igreja Particular, no sentido estreito, pois ela está em rede com as demais paróquias que formam a Diocese, que é a Igreja Particular. Para o Conselho Vaticano II, portanto, a paróquia só pode ser compreendida a partir da Diocese. Podemos dizer que ela é uma célula da Diocese. A Igreja Particular é representada como porção do povo de Deus. A paróquia, entretanto, é entendida como parte da Igreja Particular, que é a Diocese. A paróquia encontra, no conceito de comunidade, a sua autocompreensão, a compreensão da sua realidade histórica. Ela é, portanto, uma comunidade de fiéis que, de alguma maneira, torna presente a Igreja num determinado lugar. Essa comunidade se expressará na comunhão dos seus membros entre si, com as outras comunidades e com toda a Diocese reunida em torno ao seu Bispo. Assim, a Igreja, que prolonga a missão de Jesus, há de ser compreendida primeiramente como comunhão. Pois, sua raiz última é o mistério insondável do Pai, que, por Cristo e no Espírito, quer que todos os homens e todas as mulheres participem de sua vida de infinita e eterna comunhão, na liberdade e no amor, vivendo como filhos e filhas, vivendo como irmãos e irmãs. O Conselho Vaticano II acentuou essa compreensão ao apresentar a Eclesiologia a partir da dimensão trinitária. A Igreja é o povo de Deus reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, a comunhão trinitária torna-se fonte da vida e da missão da Igreja, modelo de suas relações e meta última de sua peregrinação. Nesta perspectiva, é preciso perceber a riqueza do que se entende por comunhão. O significado primeiro remete à comunhão com Deus. Os membros de uma comunidade de fé, pelo encontro com o Senhor, antes de tudo, querem estar em comunhão com o Deus unitrino. Como os discípulos, cada cristão é inicialmente chamado à comunhão com o Senhor. Na liturgia batismal, a profissão de fé expressa em comunidade é a resposta de adesão a Deus que se revela mistério de comunhão trinitária. Por isso, desde o início, a experiência de fé é essencialmente um chamado a entrar na comunhão com a Trindade. A comunhão com Deus se desdobra na comunhão com os bens salvíficos que Ele nos oferece, especialmente a Eucaristia. Agora, São Paulo nos ensina o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Agostinho qualifica a Eucaristia como sinal de unidade e vínculo de amor. E o Conselho Vaticano II a apresenta como fonte e ápice de toda a vida cristã na relação com os outros sacramentos e especialmente com a palavra. Pois a Igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar, toma da mesa, tanto da palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida e o distribui aos fiéis. Essa Igreja é sacramento, isto é, é sinal, é instrumento de comunhão. Ela tem sua origem na Santíssima Trindade. Na história, ela se espelha na comunhão trinitária. Seu destino é a comunhão definitiva com o Deus Uno e Trino. Para realizar sua missão no mundo, a Igreja precisa de uma constituição estável, que é a de ter por base a comunhão, característica necessária a todas as formas de organização da vida eclesial. A comunidade, entendida neste horizonte da comunhão, tem, portanto, força profética no mundo contemporâneo, que é marcado por traços profundos de individualismo. Quando se propõe uma nova paróquia, como comunidade de comunidades, mais do que imaginar ou criar novas estruturas, trata-se de recuperar as relações interpessoais, as relações de comunhão como fundamento para a pertença eclesial. Não há outro elemento de natureza teológica mais importante para alimentar a configuração eclesial do que a comunhão. Podemos, enfim, sintetizar a posição do Conselho Vaticano II sobre a paróquia em três direções. A passagem do territorial para o comunitário. Do princípio único do parroco a uma comunidade toda ministerial. E da dimensão cultural para a totalidade das dimensões da comunhão e da missão da igreja no mundo. A renovação parroquial na América Latina passou através do magistério latino-americano, representado pelas conferências episcopais. E sempre, em todas estas conferências, a realidade da paróquia foi assumida, recomendando, porém, que a paróquia fosse renovada. Há anos se propõe a paróquia como comunidade de comunidades. Puebla, que se situa na continuidade com Medellín, afirma que a paróquia realiza a função de igreja de forma integral, acompanhando as pessoas por toda a existência e no crescimento da fé. Sempre, a conferência de Puebla coloca a paróquia como centro de coordenação e animação de comunidades, de grupos, de movimentos, sempre a partir deste horizonte da comunhão e da participação. O vínculo da paróquia com a diocese é garantido pela união com o bispo, que confia ao párroco o cuidado pastoral das comunidades. Puebla vê na paróquia um lugar de encontro, de fraterna comunicação de pessoas e de bens, de articulação de uma rede de comunidades, tornando-se responsável pelo elo dessas comunidades entre si, com as demais paróquias e com a diocese, superando, assim, as limitações próprias das pequenas comunidades. Na paróquia se assume uma série de serviços que nem sempre estão disponíveis nas comunidades menores. Entretanto, o documento de Puebla propõe a questão da renovação da paróquia em vista de uma pastoral urbana, de conjunto, ou de uma pastoral, como podemos dizer, orgânica. Este é um trabalho grande, esta mudança de paróquia, esta conversão pastoral, exige um trabalho muito grande por parte de todos, dos bispos, dos padres, dos leigos. Exige, sobretudo, uma consciência de igreja nova, de uma igreja comunhão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.